Olá, vocês! Estamos chegando! O Maranhão no Campo de hoje, você vai ver a Secretaria de Estado de Turismo capacita operadores do turismo e cursos de manipulação de alimentos. No estúdio, uma entrevista com o presidente do sistema Faema Senar, Raimundo Coelho. E mais, o nosso quadro Arte do Mará traz a arte e a beleza de lindos adereços juninos produzidos pela artesã Vanda Bandeira. Veja também o calendário dos eventos das principais feiras agropecuárias do Estado. Eu sou Mário Porto e o Maranhão no Campo está no ar para todo o Brasil e todo o mundo. Um curso de boas práticas de manipulação de alimentos foi realizado essa semana para qualificar os operadores do turismo do Maranhão. A iniciativa é da Secretaria de Estado do Turismo. Capacitar os operadores do turismo no Maranhão e fazer com que eles tenham as noções exatas de higiene ao manipular alimentos. Estes foram alguns dos pontos explorados no curso de boas práticas de manipulação de alimentos promovido pela Secretaria de Estado do Turismo. Nós estamos com um curso de boas práticas para manipulação de alimentos voltado para o setor turístico, as pessoas que trabalham em restaurantes, no restaurante de hotel. Então, saber como manipular alimentos, como manipular os alimentos, os utensílios para que não traga nenhuma doença, nem contaminação a alimentos que serão servidos aos turistas e as pessoas que passam pelos hotéis, pelos restaurantes, pelas pousadas, pelas lanchonetes, churrasquinhos, entre outros. Além de qualificar os padrões de higiene e segurança alimentar dos estabelecimentos comerciais nas áreas turísticas do Estado, o curso reforçou a importância de se conhecer bem as informações sobre os polos do turismo. Os turistas costumam perguntar, quer saber onde pode passear, querem conhecer as redondezas, querem conhecer os municípios e é preciso que as pessoas estejam informadas, saibam como dar essas informações para as pessoas que perguntam, que passam pelo hotel, os turistas, os viajantes, as pessoas que passam no hotel precisam saber e as pessoas precisam estar qualificadas e capacitadas para dar essas informações. Com cargo horário de 8 horas, o curso foi voltado aos donos e trabalhadores de restaurantes e lanchonetes. Quem tem interesse pelo assunto também pode participar e ampliar o conhecimento na área. A gente tem que estar por dentro da nossa culinária, do nosso ponto turístico, entendeu? Até mesmo porque é muito... Geralmente lá onde eu trabalho, no armazém, eles vão diretamente perguntar lá. Então a gente tem que estar por dentro para orientar eles, entendeu? A nossa... Até porque é o nosso Bumbabô e ele é muito famoso aqui. Então vem diversas pessoas para cá para conhecer o Bumbabô, entendeu? No quadro de entrevistas de hoje, eu tenho a honra de receber para o nosso bate-papo o presidente do sistema, a Faíma Senar Raimundo Coelho, que vai falar sobre as principais ações do Senar. Seja bem-vindo, meu caro presidente. Eu já tenho por você uma consideração assim de pai para filho, porque lhe admiro muito, muitíssimo. Eu estava até comentando para a minha esposa, ele disse, eu quero ganhar a garra que o Raimundo Coelho tem para viajar tanto esse Maranhãozão aí, porque o Maranhão é um estado muito grande, então para dar conta. Eu sou até a favor, sinceramente, de a gente dividir o estado, porque não tem governador que aguente visitar 217 municípios e o presidente do sistema Faíma, né? É praticamente... Eu acho que se a gente for colocar no papel, eu acho que o presidente Raimundo Coelho viaja, se for colocar mesmo, mais da metade do ano só viajando, né, presidente? Com certeza, Mário. Quero dar uma boa tarde, uma boa tarde para todos os ouvintes do programa Maranhão em Campo. E dizer para vocês que isso faz parte da dinâmica do agronegócio no estado do Maranhão. Sempre que o agronegócio está se modernizando, está aumentando a velocidade no sistema produtivo, com aumento de produtividade, e se vê o resultado palpável, a olho nu, vamos dizer assim, a gente percebe, assim, uma ânsia do pequeno e do médio produtor rural do estado do Maranhão em busca de conhecimento. Se ele está em busca de conhecimento, ele quer participar dos eventos, ele quer saber onde estão os eventos, expressiona as instituições, como o Sindicato dos Produtores Rurais, Federação da Agricultura, SENAR, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, tudo isso é buscado porque eles querem dia de campo, eles querem encontro de produtores rurais, eles querem excursos, eles querem oficinas, eles querem vitrine para mostrar a realidade do campo hoje no estado do Maranhão, que é uma agricultura com tecnologia. Verdade. A agricultura, eu até chamaria a agricultura 5.0, para a gente pensar nessa agricultura, porque eu me lembro da própria exposição de uma vitrine viva com essa tecnologia, pelo próprio celular, você consegue, por exemplo, já agendar no celular a irrigação, quer dizer, a irrigação computadorizada, então são as vitrines vivas. Aí nós temos um dos cursos mais disputados hoje, especialmente pelos jovens, é o curso de drone. Isso é um espetáculo, ajudou realmente a agricultura a avançar em todos os sentidos. Realmente você falou a palavra certa, é um espetáculo. É um espetáculo dia a dia. Aí é por isso que você diz assim, o Raimo do Coelho viaja muito. Mas como é que eu não vou viajar, se em cada lugar que a gente vai, a gente vê pessoas buscando essa inovação, buscando oportunidade de fazer a sua pequena propriedade, produzir o suficiente para cumprir o que a FAEMA e o Senar sempre pregam para todos os produtores rurais, que é produzir com sustentabilidade. E essa sustentabilidade, ela tem um tripé. Ela tem que ter resultado econômico, ela precisa estar com o olho no desenvolvimento social daquela família e daqueles que vão trabalhar nesse negócio, que seja pequeno, que seja médio, que seja grande, e também no tripé ambiental. É preciso também cumprir a legislação ambiental do país. Quer dizer, certamente, quando a gente assiste, por exemplo, dia de campo, que os técnicos do sistema FAEMA-SENAI estão ali orientando, quer dizer, acabou aquela história de queimar a roça, isso não se faz mais. Então, hoje você mexe no solo de uma forma muito mais sustentável. Exatamente, Mário. Hoje nós temos mais de 300 técnicos de campo. Mais de 300? Trabalhando em nove cadeias produtivas. Claro que a cadeia produtiva mais importante, no caso do Maranhão, que é a pecuária de corte, a de leite e outras cadeias produtivas importantes, tem mais técnicos que outros. Mas até na apicultura nós já temos técnicos de campo. Nós temos três técnicos de campo. Sem contar aí com os nossos instrutores, né? Aqueles que dão cursos de pequena duração, mais importantes para aquelas pessoas ter um conhecimento teórico e prático ao mesmo tempo e depois absorver melhor a orientação técnica daqueles nossos técnicos que passam por lá. Todo esse trabalho, ele exige que há um compromisso, um compromisso entre o produtor rural e o técnico. É preciso que o técnico desenvolva essa qualidade de estar trabalhando ali, não porque ele está ganhando aí um valor, um valor monetário, mas porque ele está acompanhando o desenvolvimento daquelas pessoas, daquela família e ele se sente um tutor daquela família, né? E aquela família, é claro, ao ver o técnico se dedicando, orientando e ele aumentando a sua produção via produtividade, ganhando mais dinheiro, botando dinheiro no bolso, ver toda a fazenda pequena, média e grande arrumadinha, é claro que ele adota aquele técnico. Aquele técnico passa a ser quase que um filho, uma parte da família. Então, Mário, a gente se sente assim muito orgulhoso, porque tudo isso são coisas feitas por produtores rurais que financiam todo esse trabalho para produtor rural. É um trabalho de inclusão. Os produtores rurais que já estão crescidos no desenvolvimento, crescidos no conhecimento, que estão sobrando recursos, recursos suficientes para sustentar a sua família, né? Eles estão investindo um pouquinho daquilo ali em outras pessoas que não devem ter o conhecimento para ele ser incluído. E é muito interessante a gente pensar nisso aí, porque quando a gente chega numa comunidade para encontrar, digamos assim, 25 produtores rurais na cadeia produtiva de hortifruticultura, por exemplo, tem uns que querem, uns que não querem, não sei, não sei, quando se consegue os 25, que eles começam a progredir, começam a vender seus produtos, começam a ganhar dinheiro, aí é mais quem vem atrás, ah, eu quero, eu quero também, eu quero também. É um contágio social. Agora é o seguinte, você vai esperar dois anos, porque nós vamos passar dois anos só com esses 25. Com dois anos, a gente tem certeza que dos 25, aqueles que têm um espírito empreendedor, aqueles que querem crescer, querem dar conforto à sua família, né? Eles vão progredir sim. Agora, o que ficou para trás, infelizmente ficou para trás, mas são poucos que estão ficando para trás. Verdade. Presidente, eu tenho te acompanhado nesses últimos cinco anos e uma das coisas, e a gente vê o brilho nos seus olhos, a emoção até nesse momento, porque testemunhar, como nós temos testemunhado, a pequena produção que virou toneladas, não é algo sensacional? É sensacional demais. Quando a gente começou esse trabalho, via a nossa entidade do Sistema S, que é o SENAR, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, e eu costumo dizer por aí, por onde eu ando, e digo assim, olhe para esse R, que orgulho esse R. Esse R é de rural, SENAR. Entendeu? Aí, quando a gente começa a desenvolver esse trabalho, a gente percebe o quanto gera emoção naquelas pessoas que estão recebendo esse conhecimento e dizendo assim, como eu testemunhei o Sr. José Vasconcelos, um interiorzão lá de João Lisboa, eu visitei lá a fazenda dele, fui lá na casa dele, e ele dizendo assim, ô doutor, olha, ele chorou, ele disse, ô doutor, antes de chegar aqui, esse técnico do SENAR, eu já estava combinado aqui com minha mulher, com minhas filhas, nós íamos embora para o Pernambuco. Olha só. Nós já estávamos vendendo aqui as vaquinhas, passando fome, o capim nunca alimentava os animais direito, pouco leite, a gente estava com dificuldades, então eu resolvi forrar tudo e ir embora. Mas quando chegou o técnico do SENAR, eu relutei, porque eu já estava com esses negócios quase prontos para ir embora, né? A minha mulher, que é do lugar, é daquela comunidade, ela insistiu, não, vamos atender aí a orientação do técnico, o técnico está se oferecendo aí, você não vai gastar nada, vamos ver. Aí de repente o técnico fez um diagnóstico da propriedade junto com ele, né? Aí ele viu quanto vale o patrimônio dele, que ele nem sabia quanto vale o patrimônio dele, né? E ele viu que o técnico disse coisa que ele não acreditava. Olha, você vai ter que diminuir esse rebanho, você vai ter que melhorar a genética desse rebanho e você vai ter que aumentar a alimentação desse pequeno rebanho. Com menos vaca, nós vamos produzir muito mais leite. Hoje você vê ele na mídia, a esposa na mídia, as filhas na mídia, ganharam o prêmio internacional do Enel, que é o movimento do leite, né? feito pelo Sebrae, ele produz com tecnologia todo o leite que ele produz, ele entrega para a família, a família transforma em vários produtos derivados do leite, uma outra filha já está lá na cidade de Lisboa vendendo os produtos e é mais quem está atrás dos produtos desse casal. E agora, em novembro, durante esse poema, vai ter outro Enel aqui e ela já me disse, vou me candidatar e vou ganhar esse prêmio de novo. Então, isso, só contando um fato de uma cadeia produtiva. Imagine, em todas as outras, tem casos. Eu ia te pedir exatamente um testemunho. Isso me recorda uma vez, tempos atrás, um produtor rural pediu, ele era amigo do poeta Olavo Milac. E aí, ele chega para o Olavo Milac e diz, Olavo, escreve um anúncio no jornal que eu queria vender essa propriedade. Aí, o Olavo Milac, um poeta, descreveu, vende-se propriedade que todas as tardes ensolaradas com sombras e tal e foi poetizando o imóvel e aí, quando ele leu o imóvel, ele se deu conta da riqueza que ele tinha e desistiu de vender. Você vê, o poeta abriu os olhos dele da riqueza. Eu imagino, você que estava nos assistindo, você que estava à semelhança desse produtor, desencantado por falta de conhecimento. Você vê o quanto o conhecimento, o quanto o sistema Faema-Cenar tem contribuído para uma virada de chave, para uma mudança. Esse é um de tantos outros testemunhos que a gente acompanha através da tag do sistema gerencial que é exatamente o conhecimento que muda tudo. Olha, Mar, eu não tenho dúvida de que o atual governo do Estado, o governo do Carlos Brandão, ele criou esse clima que dá uma segurança jurídica para a gente trabalhar com desenvoltura. e dentro desse clima eu não tenho dúvida de que nós do sistema Faema-Cenar e sindicatos e mais em nossa rede de técnicos estamos coroados com o resultado que o Estado alcançou no seu desenvolvimento do PIB, no crescimento do PIB. Ano passado o PIB do Estado do Maranhão cresceu 6,4%. Foi o maior crescimento do Nordeste em termos de agregação de valor do PIB do Estado do Maranhão. O agronegócio, quando eu falo agronegócio eu estou me referindo a pequenos que produzem e vendem, a médios que produzem e vendem, a grande que produz para vender mesmo. então o agronegócio contribuiu com 16,6%. Olha só. Significa dizer que se você retirar o que contribuiu o agronegócio para o crescimento do PIB do Estado do Maranhão a gente chega à conclusão de que seria negativo. Seria negativo. Sem o agro seria negativo. Então, doutor, é uma atividade que merece a atenção de todos os segmentos dos poderes do Estado. O poder executivo em todas as suas instâncias, Estado, município, as entidades do governo federal aqui presente. Merece a atenção do legislativo, nós estamos aqui na Casa Legislativa, eu vejo deputados empenhados em fazer a coisa acontecer, mas acontecer com tecnologia, com conhecimento. não adianta empurrar o pequeno produtor para ele fazer a mesmice de muito tempo que você está colocando ele no pé do abismo. Ele vai cair de fome, ele vai cair de pobre, entendeu? Então, é preciso levantar e não se levanta sem o conhecimento. O poder judiciário, o Ministério Público, facilitem, deixem fluir as leis, a execução das leis. Não fiquem aí numa história de proibir isso, proibir aquilo, proibir aquilo, porque a tecnologia é quem mais contribui para a produção de alimentos com preservação ambiental, porque a tecnologia sabe fazer essa convivência entre produzir mais no mesmo lugar e ao mesmo tempo preservar o meio ambiente, não precisar desmatar mais. Imagine que se você tivesse ainda aquela agricultura atrasada que fez uma roça aqui, amanhã já é aculado, depois aculado, quando que seria desmatado? E a tecnologia não. Ela faz a produzir todo o tempo cada vez mais no mesmo lugar sem precisar desmatar mais. Você vê que o terceiro maior PIB do Estado hoje é Balsas. Impressionante o agronegócio. Então, gente, o agro que envolve o agro e a agricultura familiar, a gente não existe um divórcio entre eles, pelo contrário, estão irmanados e a nossa meta é essa, ver cada vez mais o Estado produzindo e eu tive a honra de receber uma vez mais o presidente do Sistema Fema Senar, Raimundo Coelho. Presidente Raimundo Coelho, muitíssimo obrigado. Como sempre, você nos inspirou, inspirou, eu tenho certeza que talvez um produtor que estava pensando de existir, ouvir sua palavra, ouvir o testemunho desse produtor que você citou, se reanimou e vai buscar a tecnologia, vai buscar o conhecimento e vai seguir em frente. Produtor, estados ouvindo, procure o Sindicato do Produtor Rural. Diga para o Sindicato do Produtor Rural que quer se filiar, quer se desenvolver e ele vai lhe indicar um técnico para conversar com você. Nós vamos lhe incluir nesse processo de formação profissional rural, de promoção social e também de assistência técnica e gerencial. Assistência técnica e gerencial é a garantia de que a família vai tirar daquele pequeno pedaço de terra o seu sustento com dignidade. E após o intervalo, você vai ver a agenda dos eventos agropecuários do Estado e ainda uma reportagem sobre adereço junino. A gente volta já! Estamos de volta com o Maranhão no Campo e agora vamos a nossa agenda com o calendário dos eventos das principais feiras agropecuárias que acontecem no Estado. É com você, Jaci Martins. Alô, minha vaqueirama! Estamos começando mais uma edição da nossa agenda rural por aqui. O Circuito Maranhense de Vaquejada também já tem data e a primeira etapa será no Parque Maratá em Trisdela do Vale de 3 a 7 de julho. A segunda etapa acontece de 10 a 14 de julho no Parque Expedito Calvão em Carapé Grande. e a grande etapa final será no Parque Unido Maior em Colinas de 31 de julho a 4 de agosto. Agora é só selar o cavalo botar o chapéu e a bota e não perder esses grandes eventos, hein? Semana que vem tem mais agenda por aqui. Eu te espero! Valeu demais, Jace Martins! E hoje, no quadro Arte do Mará, você vai conhecer os trabalhos da artesã Wanda Bandeira. Ela cria lindas peças e adereços juninos com muita habilidade e criatividade. Mais que um produto artesanal, as suas peças encantam pela riqueza e celebram assim a tradição e a cultura do Maranhão. Confira na reportagem de João Carvalho e Antônio César com a produção de Aline Cantanheide. Olhando a Wanda diante do espelho, a gente pode pensar que ela está se arrumando para ir a algum arraial. Mas, na verdade, ela está fazendo o teste de uma das suas produções. Wanda é artesã e cria peças e adereços juninos que lembram a cultura do Maranhão. No ateliê dela, encontramos camisetas, tiaras, chapéus, itens de grande beleza e atratividade nessa época do ano. Mas, nem sempre foi assim. Eu sempre gostei de trabalhar, de olhar o canutilho e eu me identifiquei muito com esse trabalho. e eu achava muito bonito. E aí, eu disse, eu vou trabalhar com isso. E aí, eu comecei a abordar. Só que, no início, não era essa produção que eu tenho hoje, porque tudo no início é mais complicado para você vir aprender. E eu não fiz curso nenhum. Não venho... Ah, porque fez o curso? Não, isso vem de mim mesmo, de gostar. Aí, eu me apaixonei pelo São João, do Maranhão, as cores, os brilhos, tudo muito lindo. Então, eu disse, eu vou começar a aprender a bordar direito. Depois de desenvolver as habilidades para o artesanato, Wanda só cresceu. Cada peça produzida por ela e por sua equipe é feita por tecidos, linhas, agulhas e muita inspiração. Cada produção da Wanda é única. Não existe nenhuma peça igual a outra. Pode ter um ou outro detalhe até parecido, mas igual não é. E eu provo isso mostrando, por exemplo, esse chapéu que tem a bandeira do Maranhão. que ele foi feito de uma forma. Aqui do outro lado tem um outro chapéu também com a bandeira do Maranhão que se você notar bem tem as suas diferenças em relação a esse primeiro. E o terceiro chapéu com a bandeira do Maranhão, se você notar bem, é totalmente diferente. Você pode, inclusive, personalizar com o seu nome. Esse chapéu aqui vai para fora do Estado. Você que é maranhense querendo também personalizar, pode. É só fazer a encomenda. Esse daqui eu acho que foi encomendado por alguém que nós conhecemos aí da TV Assembleia. Todo ano eu gosto de criar. Eu gosto de criar as cores. Eu gosto de dizer esse ano eu vou fazer diferente. Eu vou fazer uma roupagem nova com os meus chapéus. Novos bordados, novas decorações nos chapéus. Entendeu? Eu não gosto de ficar naquela, só naquilo, aquela mesmice. O tempo de produção varia. Um chapéu todo bordado com canutilhos e miçangas leva cerca de dois meses para ficar pronto. Quanto mais trabalho, maior o valor. Cada chapéu desse, ele tem um valor. Um valor por quê? Porque vai do material que a gente usa até o tempo que a gente consegue fazer ele. Tipo, o de lantejoula, que é mais rápido. a gente faz, eu acho que uma semana a gente faz um chapéu desse. É a franja que demora mais um pouco, que é quatro dias, mas o de canutilho, ele demora mais. Ele fica em torno de um mês e meio um chapéu desse. Ele sai, depende do chapéu, com o nome na frente que demora mais, ele sai em torno de 1.200 e sem o nome na franja, ele sai em torno de 850. Wanda é apaixonada pelo trabalho que escolheu. Com cada chapéu, camiseta, colete, em cada peça, ela coloca as mãos com carinho e cuidado. Mais do que um produto artesanal, ela sabe que está entregando um pouco da cultura popular do Maranhão. Eu sou muito gratificante a esse trabalho. Eu larguei tudo só para me dedicar ao São João, o bordado da cultura maranhense. O São João é brincando e trabalhando ao mesmo tempo. O Maranhão no campo de hoje está chegando ao fim, lembrando que todo sábado às 8 horas da manhã temos encontro marcado aqui pela sua TV Assembleia canal 9.2 e também pelas nossas redes sociais especialmente pelo nosso canal no YouTube. A reprise vai aos domingos às 8 horas da manhã. Muitíssimo obrigado pela audiência fiel e multiplicadora. Um forte abraço para você. Força sempre. E nunca se esqueça que o impossível é quase sempre o que não se tentou. Até mais. tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto